O crocodilo de água salgada é o maior réptil que existe. No vídeo de hoje eu vou te contar a história do Lolong, o maior crocodilo já registrado no mundo. Meu nome é Felipe e aqui eu falo sobre curiosidades que muitos querem saber. Então se inscreve no canal aí embaixo para não perder nada e bora para o vídeo. Num vilarejo das Filipinas havia um crocodilo atacando as pessoas e todos estavam aterrorizados. Ele era suspeito de ter matado um agricultor da região e uma menina de 12 anos de idade. E também suspeito no desaparecimento de búfalos da região. Os moradores então prepararam uma armadilha para pegá-lo e depois de três longas semanas de tentativas, conseguiram na madrugada de 3 de setembro de 2011, em um pântano de Aguzã, na ilha Mindanao. Para fazer sua locomoção até o outro lado do rio foram necessários mais de 24 horas e cerca de 60 homens. Ele precisava ser transportado dali para ser levado a um parque onde seria mantido em cativeiro com os devidos cuidados. Durante o caminho ele se tornou agressivo em diversos momentos e rompeu várias cordas de contenção. Por sorte dos que estavam perto, ele não conseguiu romper todas. O crocodilo ganhou o nome de Lolong, uma homenagem ao líder da sua caçada, um veterano caçador de crocodilos do Centro de Reservas de Vida Selvagem de Crocodilos de Palauã. Ernesto Lolong Goularan Canhete sofreu um ataque cardíaco dias antes da captura do crocodilo Lolong. Lolong foi levado a um parque em Bunauã e logo se tornou a atração principal. O prefeito de Bunauã disse que Lolong aumentaria o turismo e isso poderia ajudar em termos de renda e emprego para as comunidades rurais da cidade. O crocodilo gigante foi mantido em um recinto no Centro de Reservas Eco Parque de Vida Selvagem de Bunauã, em Bangaray Consuelo, localizado a 8 quilômetros da cidade. A exposição foi aberta ao público em 17 de setembro de 2011, após a autorização de ser recebida do Centro de Conservação de Vida Selvagem de Palauã. Lolong é da espécie crocodilo porossos e foi o maior crocodilo mantido em cativeiro da história. Ele era um crocodilo de água salgada que pesava mais de uma tonelada e tinha cerca de 6 metros e 17 centímetros de comprimento, quando a média da espécie é por volta dos 5 metros. Cientistas afirmam que Lolong atingiu esse tamanho pois já tinha uma predisposição genética para que isso aconteça e foi crescendo graças à sua alimentação farta. Um morador do vilarejo afirmou que mesmo Lolong tendo esse enorme tamanho, o crocodilo que ele havia visto atacando um pescador era ainda maior. Os crocodilos de água salgada possuem a cabeça relativamente grande em relação ao corpo e apresentam duas cristas em torno dos olhos. Enquanto juvenis, são amarelos com riscas ou pintas escuras, tornando-se uniformemente escuros em adultos. A barriga é mais clara, de cor branca ou amarelada. As suas maxilas têm entre 64 e 68 dentes, que são movidos por músculos poderosos e podem esmagar numa única dentada o crânio de um bovídio adulto. A mordida de um crocodilo é a mais forte de todos os animais, podendo chegar à pressão de 1.6 toneladas. E um fato curioso é que seus dentes nunca param de nascer. Se ele perder um, dois ou três dentes durante a vida, outro dente nascerá no lugar. E estima-se, inclusive, que os crocodilos possam ter cerca de 8 mil dentes ao longo da vida. Outra característica é que os crocodilos são ótimos nadadores e isso ajuda a capturar as suas presas. Eles podem nadar em velocidades de até 32 km por hora e conseguem segurar a respiração debaixo d'água por cerca de 1 hora. Em terra, os crocodilos não são tão rápidos assim. Podem atingir apenas 17 km por hora, por uma curta distância. Eles são capazes de devorar pedaços grandes das presas com osso e tudo, sem mastigar. E o estômago deles é capaz de digerir carnes em dias, ossos em semanas, mas não é capaz de digerir cabelos, chifres e unhas, por exemplo. Quando capturaram o Lolong, fizeram ele regurgitar para descobrirem se ele era o responsável pela morte do agricultor e da menina. E também queriam saber se de fato existia outro crocodilo ainda maior que o Lolong. Já que, de acordo com o relato do morador, o Lolong era pequeno demais em comparação ao crocodilo que ele tinha visto. No final, não conseguiram encontrar nenhuma prova de restos humanos, mas os restos de búfalos conseguiram encontrar. Os caçadores, então, voltaram a fazer buscas na região na intenção de encontrar o outro suposto crocodilo que teria devorado o agricultor e uma menina de 12 anos. Tiveram até a parceria do governo, mas sem sucesso. Até hoje não sabem o que aconteceu com os dois, nem há provas de que foi mesmo o Lolong. Mas coincidência ou não, depois que ele foi capturado, nunca mais houve nenhum ataque na região. Eu acho que só essa história sinistra já merecia o seu like. Deixe ele aí embaixo e fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar de toda a história do Lolong. Até a descoberta do Lolong, o maior crocodilo do mundo, segundo o Guinness Book, era Cassius Clay, da Austrália. E ele tinha 5 metros e meio de comprimento. Então, uma equipe do Livro dos Recordes foi até o Parque de Bunawan, em Aguzan del Sur, medir Lolong. O veterinário do Guinness cedou Lolong para tentar medir-lo. Foi preciso muita medicação e a ajuda de 6 homens para amarrá-lo. Então, lacara a boca dele com uma fita adesiva para fazer a medição. Os seus 6 metros e 17 centímetros deram a ele o título de maior crocodilo do mundo. Aos poucos, ele foi atraindo muitos turistas para conhecê-lo. Ele gerou empregos na região e, de repente, o que antes era um vilão, se tornou um grande amigo das pessoas. Criaram até produtos dele que eram muito procurados pelos turistas. Ativistas da ONG Animal Kingdom Foundation, com a cooperação da People for Ethical Treatment of Animals, pediram ao governo local de Bunawan que devolvesse a Ilolong ao riacho onde o réptil gigante foi capturado. Mas, após um longo debate, o prefeito de Bunawan, Edwin Cox Elordi, e os moradores de Bangaray foram contrários à liberdade do crocodilo, argumentando que ele poderia ameaçar as pessoas que vivem nas proximidades do riacho. Lolong morreu em 10 de fevereiro de 2013, após uma parada cardíaca, e a sua necrópsia também apontou uma pneumonia. A cidade ficou até de luto no dia do seu falecimento e fizeram um grande funeral. Para os moradores, ele deixou de ser um monstro e se tornou o filho adotivo da cidade. Acredita-se que ele viveu cerca de 60 anos e poderia ter vivido ainda mais 20. Ele passou a ser propriedade do Museu Nacional do País e hoje está exposto ao público. Eu já fiz um vídeo sobre um dos maiores crocodilos da pré-história, o Crocodilo Imperador. Eu vou deixar aí no card se você quiser assistir depois. A carcaça do crocodilo, que ficou conhecido como o maior da espécie no mundo vivendo em cativeiro, passou a ser propriedade do Museu Nacional do País e o parque em que ele viveu construiu uma réplica em tamanho real, para que os visitantes continuem tendo a ideia de seu incrível tamanho. Comenta aí embaixo se você gostou de conhecer a história do Lolong. Eu vou deixar aqui na tela dois vídeos que eu tenho certeza que você também vai gostar de assistir. E eu vejo você no próximo. Tchau!